Com a chegada do final do ano com Natal e Ano Novo, as pessoas têm procurado bastante oportunidades de empregos, principalmente empregos temporários. E aqui no Cine Caxias do Sul tem vagas disponíveis para aquela pessoa que busca uma oportunidade de emprego. A coordenadora do Cine Caxias do Sul, Zenaira Hoffman, destaca que essas vagas temporárias podem tornar-se efetivas se assim o empregador achar necessário. No dia de hoje a gente tem promotor de vendas, uma vaga para promotor de vendas e cinco vagas para auxiliar de logística. É claro que a gente já teve vagas bastante de auxiliar de logística devido ao volume de encomendas chegando na cidade e as outras vagas que tem de atendente de loja, de farmácia, de padaria. E as outras vagas são auxiliar administrativo, de limpeza, produção, que muitas dessas vagas aumentam no final do ano. Mas também muitas dessas vagas, muitas pessoas conseguem se oportunizar com essas vagas temporárias e também serem efetivadas para trabalhar o ano todo. Então, as vagas sazonais de final de ano, elas oportunizam os jovens e também aquelas pessoas que não têm experiência para trabalhar, ou porque elas vêm de fora da cidade, ou porque elas nunca trabalharam. Porque as empresas, a maioria das empresas que fazem a contratação, elas dão o treinamento para essas pessoas trabalhar. E se elas se mostrarem interessadas e eficientes, com certeza as empresas vão contratar, vão fazer a contratação e efetivar essas pessoas para que elas continuem trabalhando. E é uma oportunidade muito boa para aquelas pessoas, porque a maioria das pessoas que tem já uma experiência com algum tipo de trabalho, no momento que elas chegam na agência, é quase com certeza que elas vão encontrar uma vaga que se encaixam. O Cine Caxias do Sul também disponibiliza as vagas em suas redes sociais, que podem ser conferidas em leov.com.br. Da Central de Conteúdos do Grupo RS com repórter Alice Correa.